Fala galera, beleza? Isa o Júnior aqui na área e eu vou dar um recadinho pra vocês, embaixo do aplicativo OneFootball O link tá aqui na descrição, tem pra Android, OS, é o melhor aplicativo de futebol da atualidade Nele você consegue seguir o seu time do coração e uma seleção, pelo caso é a seleção brasileira, pelo amor de Deus Você consegue ver todas as notícias do mercado da bola, o vai e vem do mercado de transferência que tá abrindo aí O bagulho já tá doido, já tá começando, quem é que vem do teu time, quem é que sai do teu time É muito bom, de verdade mesmo, tem também uma aba de vídeos Onde você consegue ver os melhores momentos, entrevistas de jogadores, tudo o que você quiser na palma da sua mão, irmão Então você que gosta de futebol, você que é aficionado de futebol como eu, baixa o aplicativo OneFootball Demorou? Tá aqui ó, vem aqui, dá aquele kickzinho assim ó, e baixa O bagulho tá no zon já, gente, tá no zon Tá no zon já, é Ih, caralho Tá gravando, tá gravando Fala aí galera, quem tá falando aqui é o Negresco, tá ligado? Seja bem-vindo aqui ao canal do Negresco, tá ligado? E hoje eu vou explicar pra vocês de como Como nós fala, como vocês ficam na dúvida aí Pô, como é que vocês falam, esse bagulho que vocês falam aí, tá ligado? Então eu vou explicar tudinho pra vocês que como Vocês vão aprender tudinho Fora também os corre também que a gente vai dar os segredos aí do bagulho doido, tá ligado? Então meus ratona e meus ratão Só chega a mais, tá ligado? Uhuuuuh Fala direita aí, Negresco Ah, então especificando aqui o bagulho pra vocês Que como? É como Tá ligado? Tá ciente? Tá frenético? Frenético é o que mesmo? Frenético é o que o bagulho tá doido Ah é? Fala bagulho, fala bagulho Bagulho, o bagulho Ah, o bagulho tá doido É porque o bagulho tá, pô, tá difícil, sacou? Tá mesmo Porra, tá mesmo é porque É porque tá mesmo, né, Pratão? É quando o bagulho tá, né? Ah, é neurótico É porque o bagulho tá como? O fervo, mano Ah, cara Porra, e tem uma aqui também que eu uso É o Tá suça O que que é tá suça? Suado Ah, gostando, né, Pratão, pô, que que? Chegando a mulher que fala que esse Ah, não, mano, tem o ratumim Ratumim? É Cara, ali, você não sei, então, Pratão Ah, tu meia, cara, moleque, tu comeu, morreu, né, viado? Caralho, pesadão, Pratão Caralho, mané, tu comeu no podrão, viado E morreu, porra, tá Ah, tá Não, não, só vi esse bagulho do Insexo mesmo Ah, eu tô ligado no rato Qual foi? É o que tá de baixo aí, Pratão Ô, viado, porra, parla Ai, 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 porra Aí, outra coisa também Quando tu, porra, de chavaí, de chavaí, negressa Caralho, de chavaí, é como? Esconde, tá ligado? Sei também, como? Esperto também Negue fala pro palme aí, palme aí Aí, negue fala Caralho, que bagulho é isso aí, meu? Bagulho de palme aí É como observar Tá ligado? Porra, e por aí vai, Pratão Quando vai, assim, tá de prantão Não, tá de prantão É pra tu como? Ficar, é Como? Aí, negue, escuta Aquela história daquela mulher lá, mané Que tu pegou no baile Qual, qual, Pratão? Ah, caralho, qual, qual Agora tu quer me dizer qual, qual Aquela mulher que tu pegou no baile Hum, Pratão, é pra ficar explorando esse bagulho não Que, como? As minas vão ver Hum, não tem como não tu falar essa história aí, não Hum, Pratão, peguei bolado Ah, mas de quê? Ah, então peguei bolado Quer dizer Que peguei Furar olho, matar piolho? Ah, furar o... Ah, Bratão, porra, eu sou pica, né? Pica é o quê? Quando tu fala que é pica? Ah Quando tu é bravo Tá ligado E quando tu é bravo tu fala que é o quê? Tu é pica Caralho, Bratão, caralho Caralho, tu é pica mesmo, Pratão Sou bravo Aí, bagulho é o seguinte, negris Quero saber uma parada aqui Esse maluco de internet fica mesmo famoso ao mesmo? Hum, fica mesmo, Pratão Aí eles fazem o quê? Eles fazem o quê? Hum, eles são muito doidos, Pratão Sabe o que eles fazem? Eles pulam na banheira Eles pegam a banheira Hum, começa a comer, botar o bagulho cheio de chocolate Cheio de Nutella Mortadela Nutella Que coisa, Nutella? É chocolate, Pratão Caralho, a gente dá o papo então, parceiro A gente vamos fazer pior Pega aí a banheira na morela O jeito de tá aí, papo e glacial Vamos ver, Pratão Caô, Pratão Caô, Pratão Caralho, o bagulho vai ser sucesso, Pratão E do ruim nós bebe Porra, então, Pratão O bagulho vai ser sucesso Todo mundo vai querer imitar a gente, Pratão Papo rento Caralho, viu o papo Um monte de cachorro cala a boca A boca Aí, bagulho, a gente vai ficar de sucesso, Pratão Na morela, eu confio em mim, Pratão Mas vamos ver eles Everybody else Went to scobin' out Gobi-dum-bi-gum-do-gobi-doo Tony gobi-gum-bi-do-ro Yeah Get to gobi-nab-bi-do Gobi-dum-bi-go-bi-do-go-in-on Fung das antiga, fung das antiga Todo mundo dizia que era estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um criar que a estrela não via Ele era funkeiro Mas era pai de família Bom, agora que você vai aprender a tática Agora, como nós falamos, minhão, no bagulho, tá ligado? Agora vamos com a principal fase Que eu vou ensinar com vocês os corres, tá ligado? E porra, essa aí, porra Essa aí é uma homenagem que eu aprendi com o Pratão, tá ligado? Dá um alô aí, dá um alô aí, Pratão Então eu faço o meu Hum, qual é, Pratão? Boa Então, ele que me ensinou no bagulho, sem babação, minhão Porra, o cara, calma Pra ensinar a roubar os pipoqueiros lá Que foi o meu primeiro com, o meu primeiro assalto Porra, ele fica enrolando o pipoqueiro no bagulho Enquanto eu... Oê, qual foi, Pratão? Porra, vai ficar ensinando os corres pro maluco? Minhas táticas frenéticas? Hum, Pratão, é pra dar o papo reto pra eles minhão, né? Por isso que eu tô gravando o bagulho, porra O bagulho... Hum Qual foi, eu vou fazer, mas que é a minha tática Nem vou fazer, mas que é o galinistão mesmo, como? Porra, é pra galera aprender, Pratão Serviço secreto Porra, o bagulho vai dar mídia, o bagulho é como? O bagulho vai pro YouTube Vai dar mídia? Hum, tô te falando A galera vai fazer tudo o que nós faz, porra Que é? A galera se abarra de bagulho? Hum, tipo algo de... Influenciação, infratador... Infrator, não, infruente, infruente, menor infruente, porra Não, 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 cara, eu tô infruente em lugar nenhum, tá ligado? O botador tá por na tua cara, esse bagulho é bom ou ruim? Hum, bagulho é bom, Pratão, papo reto mesmo, porra Aí a galera vai fazer tudo o que a gente fazia Tudinho, Pratão, como? Como? O Sebron é exemplo Caramba, agora tu mandou o papo, hein? Hum, tô falando Deixa eu repetirmente conseguir até vários pro nosso exército, né, não? Não, vários, Pratão, só como? Posso terminar o vídeo, Pratão? Não demorou então, hoje deu papo, mas olha só Como é que a gente vai fazer? Tem que devolver essa câmera aqui Não devolver o que, Pratão? Essa câmera é minha, porra Fica tranquilo E tu não roubou de novo não, né, negrisco? Não roubei nada, Pratão, maluco Maior tempo que eu não roubo coisa cara, pô Maior tempo mesmo De jeito que tu conseguiu essa porra aqui? Hum, ganhei De quem? Hum, do Squash, Patão Hum, então demorou então O papo tá dado, vamos continuar fazendo o bagulho Demorou então Pô, como é que tu faz agora? Hum, agora eu tenho que, como? Pedir pra galera agora compartilhar, tá ligado? Apertar o link, tá ligado? Faz o link aí, como? O que é o link? É o bagulho do dedinho que fica embaixo, pô Pra dar o... Hum, botar o dedinho embaixo Pô, é, Pratão Pô, é, Pratão Pô, é, Pratão Pô, é, Pratão Pedeiraixinha não bagulha aí Se bagulha é que deixa o bagulho rico, Pratão Tá de Fabrício, compadre Tá rodando, Fabrício Então, galera, porra, brigadão aí, compadre Participais do bagulho e brigadão mesmo Ela apresenta de tudo, né? Faz o compartilhamento do bagulho aí mesmo Pô, e até a próxima, mané aí Pêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti